No 5W entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginzburg conversa com o social mídia Ednelson Prado. Confira. Estamos tendo o prazer de receber o nosso amigo Ednelson Prado. Muito obrigado por atender o nosso convite. O Ednelson vai falar sobre algumas coisas que estão mudando no nosso mundo. Ednelson, conta pra nós o que você faz e, pelo que eu entendi, essa profissão é uma profissão que não existe, né? Que existe, está começando agora, é isso? Na verdade, eu sou jornalista de informação, né Dan? Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar a respeito dessas coisas que estão acontecendo, né? Que nós estamos em constante mudança. Eu sou jornalista de informação, tinha uma agência de comunicação que trabalhava inicialmente com assessoria de imprensa, esses trabalhos mais tradicionais de comunicação, né? E de dois anos pra cá, entendendo toda essa modificação, essa movimentação de mercado, eu mudei o foco da empresa. E aí a gente foi em busca de informações de qualificação para trabalhar com mídias sociais. É uma realidade que está aí, a gente tem acompanhado todas as alterações, ou pelo menos tentando acompanhar, porque tem muita coisa surgindo o dia inteiro, todo dia, a todo instante. E a gente foi saber como que é esse trabalho, né? Com relação às mídias sociais, o que isso está movimentando o mercado. O que são mídias sociais? A gente está falando para um público, que lógico, a gente vai chover no molhado, mas tem muita gente que ouve falar e não sabe o que é, Ednelson. É, nós temos as mídias sociais, elas são as ferramentas que as pessoas hoje utilizam para se relacionar pela internet, né? Então, a gente tem as redes sociais, que são aqueles grupos, né, que sempre têm interesses comuns, que se utilizam das mídias sociais, que são as ferramentas. Isso de uma forma bem simples para que a pessoa possa entender. Então, a gente tem Twitter, a gente tem YouTube, a gente tem Pinterest, Facebook é uma rede social. Então, Facebook é rede social, Twitter já é mídia social. Tem um pouquinho de diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, elas acabam caminhando para o mesmo caminho, né? Qual é? Gerar o relacionamento entre as pessoas. A Marta Gabriel, que é uma pesquisadora, ela fala muito isso, né? Nós somos sociais por natureza, né? O ser humano, ele é social. E o que a gente tem hoje é apenas uma mudança, né? Essa sociabilidade que existia fora da internet, hoje tem ferramentas que aproximam as pessoas na internet. O que a gente fica muito preocupado é que, às vezes, as pessoas ficam falando de internet, 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 e se esquecem que essa relação é a relação entre pessoas, não é a relação entre máquina. Então, o que a gente trabalha sempre é tentando lembrar e ressaltar que é relacionamento. São pessoas se relacionando com pessoas. O computador é só a ferramenta. Pois é, tem uma pessoa atrás de um smartphone ali, tem uma pessoa, né? Bem isso que você está falando. É bem isso que a gente está falando. E a gente tenta passar isso para os nossos clientes, passar isso para as empresas. Porque as empresas, os diretores das empresas, muitas vezes, têm dificuldade de ter esse entendimento, né? Porque a gente ouve, né? Falar, mídia social, vamos para a internet, tem que ir para a internet, tem que estar na internet. Realmente, o que a gente entende é que não tem mais alternativa, tem que ir para a internet. A grande questão é como ir para a internet, né? De que forma eu vou me relacionar com esse público que está na internet. Porque eu já estou na internet, eu como empresa estou na internet. Às vezes o comerciante, às vezes o empresário, ele fala assim, ah, não quero mexer com isso, não vou trabalhar com isso. Ele não quer por quê? Porque ele acha que ele vai conseguir ficar isento, que daí se ele for, ele vai abaixar a guarda, vão começar a falar dele. Já estão falando dele. Hoje, se eu entro num supermercado, se eu entro numa loja de departamento, e alguma coisa ali me chama a atenção, de uma forma positiva, de uma forma negativa, é muito simples hoje, com o celular na mão, entrar na internet, ou elogiar, ou criticar. Então, as empresas já estão sendo citadas na internet. Então, você já está na internet. A questão é a seguinte, não há controle na internet. O que você pode fazer é tentar gerenciar a forma como você vai estar na internet. Então, a sua empresa é uma empresa que tenta controlar essa maneira que a empresa se apresenta na internet, é isso? É, não diria controlar. Como eu já disse, controlar, não, porque não tem controle. Não tem controle. O que a gente tenta é gerenciar. O que a gente tenta é colaborar para que essa empresa, ela consiga se relacionar da melhor forma com o público. Então, assim, é muito comum a gente começar a conversar com o cliente e falar assim, olha, mas se eu for crítica, eu não quero. Se tiver crítica, é para pagar. E a gente tem que explicar que não, que a crítica, ela é normal. O problema não é a crítica, o problema é como eu vou responder a essa crítica. Tem até um case muito interessante, que ficou muito famoso, que é o case do Bradesco, que ele recebeu uma crítica em forma de poesia de um cliente, e ele respondeu para esse cliente também em forma de poesia. Então, chamou muito a atenção pela forma criativa como ela fez. Do limão, uma limonada. Exatamente. E aí você muda essa relação, né? Imagina, você chega, toda vez que alguém chega de uma forma muito agressiva com você, e você já chega tentando quebrar essa agressividade, você acaba revertendo muitas vezes o caso e traz essas pessoas para o seu lado. Então, o gerenciamento das mídias sociais é tentar promover de a melhor forma possível o relacionamento entre a empresa e o cliente. O relacionamento já acontece. Se a empresa não quiser gerenciar, esse relacionamento vai ser de mão única. Só do cliente para com a empresa. Agora, se a empresa quiser, ela tem ferramentas para ela fazer com que isso seja de mão dupla. Para onde nós estamos caminhando, Ed Nelson? Lojas virtuais, é esse o caminho? A pessoa tem que ter uma página no Facebook? O que o empresário que está nos assistindo aí, o que ele precisa fazer para aparecer? O cliente precisa primeiro entender, o empresário, o comerciante, ele precisa entender que o cliente dele está na internet. Hoje, com a facilidade de mobilidade. Hoje, praticamente todo mundo tem um smartphone. Então, essa questão mobile é muito séria. Então, a pessoa está na internet conectada quase que o dia inteiro. No serviço, em casa. Então, esse cliente, ele já está na internet. E ele está sendo bombardeado o tempo todo com uma série de informações. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que ir até onde esse cliente está. Ou seja, se ele está na internet, você tem que ir na internet. Agora, você tem que ir da forma correta. Você tem que ir com calma, com cuidado. Você tem que gerar relacionamento. A pessoa não está só na internet em busca de oferta. O que a pessoa está na internet é em busca de conteúdo. Forneça conteúdo para o seu cliente, além das suas ofertas. Crie o relacionamento. Seja interessante para o seu cliente, que você depois consegue converter isso em vendas. Ir para o Facebook é interessante? O Facebook é a grande ferramenta hoje. Isso sem sombra de dúvidas. Mas o quanto de conversão você pode conseguir se você bombardear o seu cliente com um monte de promoção o tempo todo? Vá para o Facebook e se relacionar. Mostre para ele que atrás dessa empresa, você tem pessoas que entendem o que esse cliente quer. E hoje o que o cliente quer, muitas vezes, é conteúdo. Então, gerencie o conteúdo, produza conteúdo de qualidade, crie relevância para que você seja lembrado no momento decisivo de compra. Perfeito. Não é uma coisa muito simples, né? Não. Assim, por exemplo, existem técnicas. Tudo ainda é muito novo, tudo está acontecendo. Então, erros e acertos são normais. O que você tem que tomar cuidado é para não errar demais. Por isso que você buscar ajuda qualificada, de mão de obra qualificada, é interessante, porque são pessoas que já estão entendendo como esse mercado, qual é o comportamento desse consumidor. Por quê? Porque você tem que tomar muito cuidado. A repercussão é sempre muito grande. Ela pode ser muito grande de forma positiva, como ela pode ser muito grande de forma negativa. Então, se você fizer algum, cometer algum erro, você tem que estar preparado para corrigir esse erro. Você tem que saber como gerenciar. Se acontecer uma crise que você não estava esperando, você tem que estar preparado para poder gerenciar. Tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode deixar de falar. Então, o importante quanto produzir conteúdo, quando gerenciar isso, é monitorar. É saber o que estão falando da sua marca, é saber o que o seu cliente quer, como que os seus adversários, o seu concorrente. O monitoramento em mídias sociais é tão importante quanto o gerenciamento e a produção de conteúdo. É, o assunto é fascinante. A gente, infelizmente, nosso tempo chega ao final, mas nós vamos ter novas oportunidades, até porque é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. O cliente já está na internet, ele já está lá. Você tem que saber como vai chegar até ele, para que você converta a presença dele na internet em venda para você enquanto comerciante, em negócios para você enquanto empresário. Obrigado, Ednão. Ele é que agradeço a oportunidade. O programa de hoje termina aqui. Outras notícias, acesse 5watt.org.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí